Vamos pra Didymo... Teixão Didymo Teixão Eu tenho que ficar ligado Pior que ele insiste em passar perto Da cidade dos caras, véi Quantos tem aqui? 485 A gente passa aqui perto de Didymo Teixão Escaltamos, vamos passar em Delcos Opa, os caras tão aqui Raidando Delcos Conseguimos, já cumprimos nossa missão Vamos falar, falei que a gente ia encontrar Os caras mais ou menos nessa área aqui Já manjo dos Paranauê Já, fi, vamos entregar a missão Pro chefe Pro general E aí, meu querido, nossa relação melhora Com o cara Ah, só uma Uma simple task Uma missão de buena Meu querido rei Rei não, general O nosso rei mesmo não tem Não tem muita Como fala? Muita intimidade, entre aspas Com ele, né? Nosso nível de relação Tá meio Conturbado Eu vou pra Nicomédia Rapidão Fiquem aí Quantos tem em Constantinopla? Que 71 É ruim de ver o Relação Com o pessoal Então vou falar Tá aqui A bagaça que você quer Maravilha Foi pra 51 Maravilha Cinco pontinhos aí De buena Vamos ver se tem algum voluntário Tem um Vamos recrutar Vamos pra 51 Aí cinco pontinhos Melhoramos a relação Com o Com a vila Fora que eu tenho Quatro vila pra tomar conta Cara Quatro vila pra Pra investir Pra construir as coisas Pra tomar conta Não deixar ninguém Chegar ali É complicado A bagaça O jogo Acho que ele tá ficando Muito apanhado Com ele Pra gente ficar Na cola dele Opa Um dos seus soldados Sequestrou Sequestrou Estuprou A filha De um Elder local A gente pode Ignorar a situação Punir o soldado Executar o soldado E pedir desculpas Ou um incidente Pagar uma compensação Pro Elder local Se eu punir o soldado Nosso grupo Perde Vamos falar Moral E Se eu pagar a compensação Pro local Eu acho que eu devo Perder honra Se eu ignorar A situação Eu perco honra Perco moral Aqui Provavelmente Eu devo Ganhar honra Mas perder moral E aqui Eu devo Ganhar Moral Ou nada E Mas perder Honra Eu ganhei honra Mas perdi 5 de moral Você tem que tomar Um O nosso grupo Vai ficar aqui um tempo Porque eles estão Raidando essa vila Eu não gosto de Raidar a vila não Pra ser bem sincero Eu tenho um Adrianopoli E já era Foda que esse Ele tentou Tomar Larissa Mas desistiu No meio do Cerco Ele desistiu E aí Os padres Rurais Deram a ele Santuário Vocês estão Protegendo ele Eu posso Eu posso deixar pra lá Virar as costas Saia andando Que eles Que o Demônio Tomem conta Que pedem Você já tem Prisioneiros Demais E lute Pra satisfazer Você Ou eu posso Oferecer Um dinheiro Pros seus inimigos Segurar Que eles Vão ser Tratados Bem Oferecer Uma doação Pra ir Barrel Vai pra Larissa Ele pode ir Pra nenhum Dos dois Também Um Fanático Cristão Está seguindo Seu exército Uma parada Tem 490 Uma parada Que vale lembrar É que Pra você Agora eu tenho Uma bandeirinha Não sei se dá pra ver Uma bandeirinha vermelha Aí no meio É a única Você precisa Ganhar o direito De carregar Essa bandeira Ou seja Você tem que ficar Conhecido Caramba Nossa Party Tá ficando sem comida Então você precisa Ficar um pouco conhecido E fazer aí Algumas coisas boas Pra Pra sua facção Pra poder carregar O direito De carregar Uma bandeira E carregar O direito Também De cuidar De alguma De terras Não é assim Bagunçada Ah eu quero Essa daqui Eu vou ficar aqui Você precisa carregar O direito Pra isso É foda Esse direito Eu consegui Já faz um tempinho Então Tô tranquilo Olha mais um pagamento Vamos pra 13 mil Olha que louco Trebizond já foi Pra 155 Ele tava Ele deu um lucro De 88 Na semana Anterior Já foi pra 155 O outro foi pra mil Aqui Já subiu um pouco Tá pra 888 Se eu não me engano E agora foi pra mil Ou seja Tamo ganhando mais dinheiro ainda Rapaz Agora tamo Tamo rico Tamo rico Tem dinheiro pra pagar Meu exército E olha que eu tô com 100 De Eu tô com 100 Soldados Ui Já chegou Saiu um grupo Ali ó No meio Quem que é Quem que é O maluco Ah é o rei Eu vou fazer o seguinte Como eu tô precisando De comida Vou aproveitar Que os caras Tão entretidos ali Vamos chegar em Atenaia aqui Ih A vira foi Luteada Ai que merda A vira foi Luteada Ai eu não prestei Atenção nisso Corintus Corintus Vamos pra Corintus Aqui Porque eu vou Comprar comida Aqui ó Tem Vamos pegar Porco Nossa não tenho Nada de comida Os caras comem demais Pelo amor de Deus Pelo menos Aí dá pra dar Uma folga Até eu chegar Em alguma outra cidade Se a gente tiver Sorte O nosso O nossos Militares Aqui O nosso grupo Esse mano aqui Quer saber Pô A única coisa ruim Dessa tela aqui É que se você não Salver o nome Dos seus companheiros Dos seus inimigos Você pode acabar Ajudando O seu inimigo Então eu acho isso Um pouco ruim Cara Os caras deviam Arrumar isso aqui Cara Mas enfim Nós temos 911 tropas Contra 196 Dos caras Será que a gente vai dar Uma surra neles Eu não sei Eu não sei Pode ser que sim Pode ser que não Pode ser que sim Pode ser que talvez Pode ser que Com certeza Vou deixar os caras Me seguindo Porque eu tô ligado Que Porque os caras Eles sempre ficam Mais pra trás Os meus soldados Deles Acabam ficando Pra trás Então eu deixo eles Me seguindo Os outros Que Que se matem Primeiro Cadê 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 Os caras Tão chegando ali Agora eu peguei Um Um arco e flecha Tô ficando Ó o rei Tô batendo Um cara Meu Aliado meu Você é louco É filho Você Tá ligado Que você vai Ali ó Ali ó Eu deixei A minha lança De lado Troquei Uma Uma coroa Pra mim Hehehe Pagar de rei Esses caras são mais E me matam Fico um arqueiro Do lado direito Deles Porque aí eles não conseguem Te atacar Eu não sei Por que Ah Agora já era Vocês dois pro inferno Amo Amo maluco Tomara que a gente O líder deles De De refém Só três feridos Pô Sobrou Sinta e sete Ah Vamos mandar os aliados E Perdemos um Ae Agradecendo Aqui a gente Ah Pegamos Mano Você é meu prisioneiro E da hora que o prisioneiro Sempre vai pra mim Né Vamos capturar Aqui os soldados Dele Rende uma graninha Extra Depois Tinha que ter um botão Pra apertar E capturar Todos de uma vez Né Vamos ver o loot Ixi Não tem nada de bom Só Isso que é outro exército Conhecido Né Mano Como a gente conseguiu Aí Derrubar Né O O O líder deles E ajudamos na Na batalha Os caras todos gostaram Aqui Beleza Cadê Quer ver O que eu falei pra vocês Eu vou Ver se eu acho Que o líder Cadê Eu não sei se o Kulangu Tá aqui O Kulangu É o É o rei Da nossa facção O 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 Cadê Eu não sei se o Cara Tá aqui O 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 Tá vendo? O cara já desfez A... Como fala? O cara já desfez a... A corrida, né? De... Vamos falar com O general aqui O cara já fez a corrida Já desfez a... A campanha militar Tá vendo? Não tomou nada Quer ver? Não tem... Deixa eu perguntar onde que tá o Kulangu Ele tá... Nossa, o cara tá lá Ele tá lá Do outro lado do mapa, velho Tá lá perto de Acre Perto de Jerusalém E o cara não quer falar comigo No privado Ó, tem um forte Que pode ser facilmente tomado Eu podia falar pra ele De tomar essa... Esse castelo Mas aí ele vai... Tipo, precisaria, né? Que... De muito mais outros... Soldados Que a gente não tem, na verdade, agora Mas de boa O que eu vou fazer? Vou, já que o cara desfez aí a... A bagaça Eu vou voltar pra... Pra Esmirna Eu vou voltar pra Esmirna Pra... Ver se dá pra gente dar uma melhorada Nas coisas aqui Eu vou... Ó, o Basileus É o... O chefe atualmente, né? O líder E aí já... Exatamente ele que a gente tem aqui Então, fi A gente vai eliminar Sua facção, cara Já era... Você... É... Já era... O cara tá enchendo as paciências Já era... E o último... Logo... O último que sobrou deles Capitão aí Agora virou... Chefe Virou rei Imperador Sei lá É justamente o cara que... Fica enchendo meu saco Tentando tomar... Tentando... Não, é... Saqueando as minhas cidades É... É bem ele, velho É bem o último, cara Vamos pra Sardes aqui Eu vou... Vamos ver o que dá pra gente construir aqui A gente só tem um... Um posto de mensagem Vamos construir uma Watchtower Custa 3.750 E fica pronto em 10 dias Vai lá, filho Pode fazer É... Vamos falar com o Elder Ver se tem alguma... Missãozinha aqui com ele É... Os bandidos... Roubaram nosso gado Nossos... Pastos estão vazios Vamos fazer... Vamos fazer... Quantas pessoas você precisa? Eu preciso de 9, mano Caraca Vamos fazer essa daí Tomara que eu tenha dinheiro Ah, eu tenho Tinha mais de 13 mil Agora deve ter uns 10 mil Aqui que eu vou fazer A cidade mais próxima É Laodicea Pergamum Vamos pra Pergamum Eu preciso... Olha os... Os caras estão aqui comigo Sobrou 28 deles Do meu exército secundário Vamos falar aqui com o Elder Eu preciso comprar suprimentos Eu preciso comprar gado Então... O máximo que ele fala aqui É de 5 Então, ó... Paguei 880 5 gado Então eu tenho que vir de novo aqui E... Quanto que ele precisava? De 9? É isso? Era 9, né? Comprei mais 4 Beleza Dá pra gente fazer alguma coisa na vida? Fortificar a... A mansão Ó, ó... A prefeitura Entre aspas É 45 mil pra fortificar E eu não tenho esse dinheiro Então... Por isso que eu tava querendo guardar dinheiro Pra esse tipo de coisa Eu quero... Deixar... 100% Né? A... As vilas Vamos pegar o nosso gado aqui Que eu comprei Deixa eu ver se era 9 É 9 Vou pegar o gado Vamos... Conduzir até a outra cidade Um pouco eu comprei na minha cidade mesmo Então... Não sei se faz muita diferença Em relação a grana E agora o esquema vai ser a cidade do... Do último cara do Império Bizantino Ah... O que é mob? Um vagabundo? Uma quadrilha Raivosa em Sardes Ah... Tem falado sobre... A corrupção dos coletores de... De imposto, né? Eles querem justiça A situação está ficando ruim Ah... No minuto Parece que uma confusão, né? Você está prestes a começar Menos que você faça alguma coisa Começar uma investigação E compensar... Os... Fazendeiros, né? As pessoas Pelas suas perdas Ah... Falar para os guardas da cidade Controlar Os... Os mobs De espalhar E fazer com que isso se torne Uma... Uma briga, né? Ah... Colocar os cidadãos No seu lugar E coletar Taxas a mais Vamos fazer uma investigação A gente não quer Um... Uma agitação Na cidade, né? Perdeu só 300 denar Maravilha Coisa pouca Beleza Entreguei as cabisas ligadas Aqui para Sardes Vamos falar com o Elder de novo Aí vai agradecer Relação 10 Está cooperativa Maravilha Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui Nada, né? Tem que melhorar minha... Minha... Como fala? Meu... Minha relação com esse pessoal Ah, isso aqui é legal Para a gente defender o... Para ensinar eles a se defenderem aqui, né? Então vamos ajudar eles a se defender dos bandidos Então... Ah... Vai levar quanto tempo? Treinar... 9 horas Vamos treiná-los Isso aí é baseado no... Maior ponto na habilidade de treino do grupo Não é seu É quem tiver o número maior Então... Quanto maior o número Mais rápido para... Para treinar, né? Ah... Tá... O... O nosso general Ele vai dar um banquete Em Jerusalém Os caras estão... Eles passam muito tempo lá em Jerusalém Não sei porquê E o cara... Tipo... Quer que eu vá lá, né? Na hora que nem... Você pode participar do torneio Ganha bastante dinheiro E aí você acaba fazendo um social também com os caras Beleza, treinamos aqui os... Cidadão E vamos... Começar uma luta prática, né? Tudo que eu preciso fazer... É... Derrubar... Esse... Indivíduo Pronto Um... Acho que é umas 3 ou 4 vezes Vamos treinar de novo aqui Foda que o meu... O meu... O meu grupo tá ficando com fome Eu preciso colocar ponto no... Inventário Porque... Tá meio difícil de manter... Olha lá... Manter comida E... Manter comida e equipamento, né? No meu inventário na hora que eu ganho Então... Toma aí Um pontinho ali de... Armas de duas mãos Polyarms Vamos lá... Vamos treinar de novo É o Narambatar Que tem 4 pontos de... Training Então... Quando ele passar de level Eu vou colocar mais um Que ajuda bastante isso aí Além de ele... Também... Gerar pontos de... Experiência O reino da escandinava Além de ele gerar pontos de experiência Para o nosso grupo também, né? Agora são dois Tem dois... É... Fazendeiro Fica mais difícil Aí... A parte aqui é um corredor, né? Não é... Tipo mais... Mais aberto, né? Eles começam a te... Cercar Deixa eu ver o negócio aqui Suprimentos Puta, eles não tem Eles não tem... Nossa, eu tô com um porco e uma salsicha Um porco velho de dois dias Tá, vamos treinar aqui os... Fazendeiro 48 de... 48 horas de comida Arrestando Depois eu vou pra Shonai Compro comida lá e já era Ah, tá Construí a escola em Nicomédia Foi completado Você perdeu cento e... Mil cento e noventa e nove de grana Ah, entendi Então quando ficar pronto, né? Alguma construção Só mais um aqui Provavelmente depois a gente... Já era A gente vai pra batalha Contra os bandidos É Então agora vai ser uma batalha Contra... Os bandidinhos Tem fazendeiro e tem soldado meu no meio, né? Então... Ó, esse safado aqui é de... Mano, esses caras de javelin é muito foda, cara Tem que tomar muito cuidado Porque uma só no peito que você toma Ó lá Véi Sou muito louco, mano Eu arrumei, mas... Que se foda, irmão Chutão traseiro Só três feridos Quatro mortos dos aliados E quatro feridos Aí... A nossa relação com o Sardes foi melhorada Beleza Aqui eles... Tipo... Os fazendeiros, né? Eles oferecem um monte de coisa pra gente Como forma de gratidão Mas eu nunca pego nada Eu deixo sempre pra eles Eu ganho honra por isso, né? Então... Ganho um pouquinho de... De coisas aqui É... Deixa eu ver, deixa eu ver Tá... Tá... Foi pra 20, ó Ganhei 10 pontos aí de... De relação com eles Vamos pra Shonai? Porque em Shonai a gente vai... Comprar comida Guts Vou vender isso aqui, ó A gente ganhou aí 423 de grana E compra pão Pão é bom comprar Pão e peixe Porque... Não estraga Aquele Smoked Fish Pão E tem a Dried Meat A carne... Tipo carne seca, né? Vamos pra Esmirna Vamos pra Pergamum primeiro Tá... Tamos com pouca comida, né? Isso a gente já sabe Então eu vou pra Pergamum Cadê... Ó, pão É... Vamos dar um Manage 45 mil Não É... Tá, tá Vamos pra Esmirna Vou comprar comida lá Depois eu vou pra Nicomédia Comprar Nicomédia Aí... É... Comprar comida Ó... Aqui, ó Smoked Fish Pão É bom você ter uma variedade, né? De coisas, mas... É... Se eu comprar galinha Ou porco Ele estraga Então fica meio complicado Então você, tipo, gasta um... Às vezes você gasta um dinheiro E eles não... Os seus soldados não consomem tudo Então os melhores mesmo É pão e... Vamos pra Nicomédia É pão e... Smoked Fish Eu tô atrás daquele maluco lá O Nunes Sei lá, o... O último Dos moicanos Do Império Bizantino Aí eu não sei como é que faz Se o Império cai e... Se caso eu... Matar ele Porque não sobrou ninguém, né? Nenhum líder deles Vamos 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 Nossa, o jogo deu uma... Uma travada monstra Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um save Porque se ele travou assim Pode ser que Deu algum... Alguma zica no... No jogo e... E fecha isso depois E eu perca todo o negócio, né? No caso eu escolhi o modo realista do jogo, né? Você só... Pode salvar se você sair do jogo, né? Pra você não roubar, né? Ou você... Ah, eu vou lutar contra aqueles Mas eu não sei se eu vou ganhar ou perder Então eu vou salvar E depois Da coisa eu volto Então Eu escolhi o modo mais realista Que é pra não fazer isso, né? Vamos ver se eles... Aqui, ó Dried Meat Dried Meat é bom Beleza, temos comida Vamos Manage Ih, ó Aqui também só tem o Fortify 45 mil Nossa, eu preciso de 90 Preciso de 90 mil Pra fazer o Fortify Nas duas cidades Aqui é 51 Parece pobre e negligenciado Que dó, véi Sendo que... Eu já investi um monte, né? Eu vou aqui pra... Média Porque eu quero... Ver se dá pra investir Em alguma coisa aqui Ó, pra você criar um exército Que nem esse Que tá me acompanhando Você vem nesse cara Que é o Marshall Então ele fala Que a gente tá atualmente Controlando um exército No campo, né? Aí eu posso Colocar que eu quero Um novo exército Aí eu posso escolher aqui Pequeno, médio Grande ou Tipo Imenso Eu não sei quanto Que é imenso Eu acho que o último Que eu fiz Era médium Ou médium large Não lembro E deu uns Cento e poucos Soldados Cento e vinte Eu acho O HUD Deve ser Mais de duzentos Só que eu falo É que você Paga, né? Pra manter eles Eu vou fazer um Um HUD aqui Vai, vai lá Pra ver qual é que é E eu vou No terreno dos caras Ali pra caçar Briga Vamos ver como que tá O tesouro aqui Os caras só tem Trezentos e oito De grana Eu posso Construir o que Eu podia Construir aqui Uma Uma padaria Ou um Vinhedo Padaria Melhor Quanto que é? Dois mil denars? Tá Então a gente vem aqui Eu quero guardar Depositar aqui Dois mil Mandar construir aqui O A padaria Vai lá Fih Pode fazer Eu podia construir Outro também Não tem limite Posso fazer construções Eu posso fazer O vinhedo também Mais dois mil Vamos fazer mais dois mil Então Não tem Pra fazer construções Aqui na prefeitura Não tem limite Se você tiver dinheiro Você pode fazer todas De uma vez só Eu posso aumentar as taxas Também, né? O imposto Só que aí o pessoal Fica meio puto da vida Comigo, né? Deixa eu ver aqui O monastério Custa três mil Vou ganhar pra um smith Custa oito mil Tá Eu já não Devo ter dinheiro Quanto que eu tenho Dinheiro aqui? Oito mil Tá valendo É, tá Tá uma graninha boa até Vamos vazar Nossa senhora Não tem muita população Nessa Nesse lugar Tá complicado É, também Não Investi muito Os caras estavam Atacando demais Aqui Ó 281 De Soldados Eu gostaria que você Patrulhasse um dos meus Dos meus terrenos Minicomédia Sérgio Pegamos um Tanto Eu posso deixar eles Andando por aqui Pra segurar Né? Pra guardar A área No caso Os caras apareceu Eles Enfrentam, né? Os soldados Todos os meus terrenos